Fala, galera! Aqui é o Abate e sejam bem-vindos ao joguinho da Bolha Mutante! E bora com o primeiro desafio desse joguinho da Bolha Mutante, Mutante Blobs Attack, onde eu sou uma bolha, essa bolha verdona, e eu preciso ir devorando tudo que eu vejo pela frente, e crescendo, e passando os desafios. Ó, pego os parafusos, vou aumentando de tamanho, vamos subir aqui. E mano, esse joguinho aqui é muito legal, eu já trouxe para o canal e vocês gostaram demais, daí eu decidi trazer de volta. Bora lá, pega as moedas. E mano, é tudo na base da inteligência e da estratégia, é um joguinho muito legal. Ó, derrubou aqui, derruba tudo. Olha, tem até umas... que isso, uns amendoim? Isso é gigantesco, mano. Colocou, tô preso. Sai fora, mano! Vixe, saí. Aí, beleza, boa. Pegou as moedinhas, consegui alcançar o tamanho ideal. Tá, agora, pelo jeito, eu tenho que voltar aqui. Vou pegar tudo certinho para a gente conseguir três estrelas, né? Cinco estrelas. Ué, três. Pegou aqui, boa. Agora a gente desce aqui. E devora a tampa e vai descendo pela tubulação desse esgoto da Mutante Blobs. Ataque! Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá. Dica. Pule e aperte B. Beleza. Pulou e apertou B. Colocou! Nossa, mas que fácil, manos. Beleza, bora lá. Entra em outra tubulação de esgoto. Nossa, olha onde que eu saí. Olha o amigão ali. Caramba, tem uns caras doidão. Colocou, já passei? Calma, deixa eu voltar aqui para explorar mais o ambiente, né, galera? Tá, vamos pegando tudo aqui. Tem um doidão ali no fundo. Tem um cara dormindo ali. Pelo jeito, eu tô num laboratório, né? Porque eu tô no colégio. Caraca, mas pensa nos carinha feio. Olha a cara dele, hein? Beleza, bora passar para essa parte aqui. E, rapaz? Colocou. Tá. E o legal é que tudo que eu devoro fica aparecendo ali, né? Tá, e agora para pular aqui? É facinho. Tá, pulou. Vamos tentar pegar tudo, galera, porque eu quero conseguir todas as estrelas. Para conseguir o máximo de pontos possíveis, né? Chegou aqui. Foi aqui, foi aqui. Boa. E agora? Colocou. Boa. Vou pegar tudo. Não vou deixar nada, mano. Olha que legal. E bora lá. E, galera, já deixa o like, se inscreva no canal se você quer que eu continue essa série maneirona, hein? Mano, bora zerar esse jogo juntos. Ó, agora eu venho aqui. Abaixou aqui. E tá, tem que abaixar mais. Me deu um pulão e come um olho. Olha isso. Come um olho, mano. Tá, agora eu tenho que pisar aqui. Beleza. E passar aqui. Ih, rapaz. Olha isso. Colocou. Eu como a bola? Ah, eu não como a bola ainda, hein? Calma. Ó, mano. Tô bom. Tô bom demais no joguinho. Subiu aqui. Comeu a caneca. Pegou mais aqui. Ó, medalha de prata. Tô quase conseguindo. Pega lá de tinta. Pega tudo aqui. Tô gigantesco. Colocou. Tô quase colocando aí. Nossa, e agora? Nossa, aí. Peguei, boa. E agora esse negócio dá pra pegar? Olha, eu comi uns copos. Que legal. Tá, essa coisinha não dá, mas eu como os copos. Tô gigantesco. E vem aqui. Será que vai finalizar? E finalizei com medalha de ouro ou não? Cara, eu acho que eu não consegui medalha de ouro. Não consegui? Como assim? Cara, que difícil conseguir medalha de ouro, mano. Mas já bora pra próxima fase. Chegamos no segundo desafio. E nosso amigão esquisitão tá ali. Eita! Nossa, tem uns raios. Que loucura. Olha isso, mano. Nossa, quase morri. Que doidão. Calma. Eu tô quase morrendo. Como que faz pra recuperar a vida? Tá, vamos pegando tudo. Ah, beleza. Recuperei a vida. Caramba, a fase ficou muito difícil do nada. Eu tô flutuando. Mas calma aí. Deixa eu passar por aqui. E ver se tem mais coisa pra cá. Aqui já come? Ainda não. Bora vir pra cá. Beleza. Olha que legal. A minha Mutante Blobs, ela tá com 4.3 centímetros. Bem pequenininha. Agora eu pulo aqui, ó. E quebro tudo. E subo aqui. Tomei todos os remédios. Nossa, dá pra subir. Louco, calma. Nossa, mas que difícil, hein. Nossa, que legal. Vou subir até lá e vou pegar o negócio. Boa, moleque. Caraca, eu peguei tudo, manos. Tá, agora vem aqui. Come aqui. E bora seguir. Porque esse jogo aqui é velocidade e estratégia. Nossa, tá vindo raio. Louco, nossa, que difícil a segunda fase, galera. Ui. Tá, calma. Deu pra voltar. Então eu preciso desviar aqui. Boa. Pulou aqui. Pulou aqui. Pulou aqui. Nossa, que difícil. Foi com tudo. Lembrando que a gente tá na segunda fase desse joguinho que tem milhões de fases, cara. É muito gigantesco. Nossa. Tá caindo. Eu tenho que ser rápido porque tá vindo laser, hein. Eu acho que tá vindo. Veio aqui. Beleza. Ou será que não tá vindo laser? Não sei. Tá aqui que eu faço aqui, galera. Rapaz, tem que vir aqui, ó. Olha, caraca. Que legal, mano. Aí, ó. Boa. Beleza. Agora eu pego aqui. Um rápido que eu quero conseguir a medalha de ouro, né. Aí, boa. Caiu. Ih, ali, boa. Consegui cair aqui. Beleza. Agora aqui, né. Pidão. Calma. Pega tudo. E foi com tudo pra baixo. Boa, galera. Será que eu já vou finalizar a fase? Já deixa o like, se inscreve aí e comente a nossa palavra secreta. Olha que legal. Que é bolota mutante. E agora? Aqui, beleza. Vou comer tudo aqui. Boa. Rapaz, continue aqui. Ah, tá. Acho que eu peguei o jeito. Eu tenho que dar aquele pra baixo aí. Boa. Pegou tudo aqui. Boa demais. E agora, bora devorar tudo. Boa. Deu demais, galera. Foi com tudo. Nossa, e agora? Olha o raio vindo. Nossa, que loucura, manos. Nossa, eu tenho que ser super rápido. Nossa, medalha de prata. Boa. Nossa, que difícil. Como? Que difícil, manos. Que difícil. Nossa, eu tenho que ser muito rápido. Ferrou, galera. Nossa, eu tenho que ser muito rápido, galera. Ferrou, ferrou muito. Tá, aqui. Boa, boa. Boa. Ai, que difícil. Nossa, eu tô muito lascado, galera. Bora pegar tudo? Beleza. Nossa, eu tenho que ser muito rápido. Tá, aqui. Eu pulo aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, foi. Tá, não dá pra pegar tudo, mano. Vou conseguir medalha de prata mesmo. O negócio é louco. E finalizamos com a medalha de prata de novo, hein, galera. Caramba. De novo, manos. Que difícil esse joguinho. Beleza. E chegamos no terceiro nível do colégio. Bora agora tentar a medalha de ouro, beleza? Tá, vamos pegar tudo aqui. Vamos pegar tudo aqui. Aqui é assim. Ih, rapaz. Louco. Ah, beleza. Subiu aqui. Agora subiu aqui. Aprendendo e vivendo, né, galera? Louco. O que eu faço aqui, manos? Ah, já sei. Eu acho que eu preciso pular, né? Louco. Que legal, manos. Boa. Agora já veio aqui. Vamos com tudo. Vamos super rapidão. Nem preciso de dicas, né, galera? Eu consigo subir ali em cima? Acho que não, né? O que é aqui? Não dá, né? Não sei como que sobe ali. Vamos descer, né? Vamos com tudo. Vamos finalizando o desafio. Beleza. Ih, rapaz. Não consigo devorar. Ferrou. Nossa. Vamos pegar depois, então, eu acho, né? Vamos empurrar pra comer depois isso aqui, né? Tá, beleza. Vamos subir tudo aqui. Boa demais. Caramba, que difícil. Tô louco, mano. Aí, boa. Caí, manos. Tá, beleza. Veio aqui. Pulou. Tá, agora vem aqui, né? Nossa. O que tem que fazer, será? Ah, é assim. Caraca. Tá, eu caí aqui. Passou aqui por baixo. Agora vem aqui. Ih, rapaz. Aqui, beleza. Beleza. Veio aqui. E agora vamos subindo aqui. Foi aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Boa. Rapidão. Será que a gente já tá finalizando? Eu acho que não. Beleza. Veio tudo aqui. Vou precisar achar mais um carinha, né? Ô, louco. Olha que legal, manos. Caramba, que massa. Nossa, esse jogo tá demais, galera. Esse jogo tá demais. Olha. Caraca, que legal. Tá, vamos pegando tudo aqui. Deixa alguns, né? Não dá nada. Subiu aqui. E agora? Ah, eu saí naquele lugar. Ah, agora sim, galera. Por isso que eu não sabia como subir aqui. Beleza. Vamos pegar o amiguinho pra conseguir as medalhas. Beleza. Agora desce aqui. Pelo jeito eu tô na tubulação da escola, né, galera? Aqui eu subo aqui. Colocou. Tá. Pegou aqui. Subiu aqui. Pegou tudo. Colocou. Comeu tudo aqui. Beleza. Aqui tem mais alguma coisa? Tá, vamos pegar aqui embaixo. Não, aqui em cima primeiro. Comeu tudo aqui. E a nossa mutante blobs, né, galera? Boa. Agora é só entrar na tubulação e finalizar o desafio. Foi lá. Caraca. Mano, que gorducha a nossa bolota. Nossa, e agora, manos? Tá, acelerou. Ah, que difícil. Ah, mano, eu podia voltar pra pegar o resto, né? Vou pegar o resto aqui. Nossa, quase perdi. Ah, acelera. Rapidão. Bom, moleque. Tá, agora vou pegar aqui em cima. Descer. Descer aqui. Dica. Pressione LT e RT para mais velocidade. Calma. Olha, que legal. Calma, tem que ser rapidão. Olha, manos. Caraca. Nossa, que legal. Não sabia dessa. Aqui já vai finalizar, né? Nossa, não consegui medalha de ouro de novo, galera. Nossa, mas que difícil, hein? E finalizamos o desafio com medalha de prata novamente. Galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de Mutante Blobs Attack. Esse joguinho que eu gosto demais, que eu já zerei uma vez. E eu vou zerar com vocês novamente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.